Fala, gurizada do canal do Gustavo Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aí beleza, gurizada? Como vocês estão? Sendo mais um gurizada do canal, faz uns dias que eu não posto vídeo pra vocês, né? Que nem eu falei nos outros vídeos, tá bem difícil de produzir conteúdo, não consigo achar nenhum tipo de conteúdo pra fazer pra vocês, mas se vocês tiverem ideias de conteúdo, deixa aqui nos comentários pra mim tá tentando produzir esse conteúdo que vocês gostem, Então, deixa nos comentários, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai tá indo ali pra lindo e belo São Paulo, São Paulo logo ali, né? Bora ali, vou mostrar um pouquinho pra vocês, indo lá pra São Paulo, os dias que a gente não tá viajando, a gente tá em obras lá em casa, né? E tá, isso aí, agora é o chapéu novo do pai, e não para, deixa eu ver, gurizada, mas ó, agora chuvinha boa, não sei se tá pegando certinho, mas Uma chuvinha boa que tá tendo pra cá agora, precisa bastante de chuva, né? E é isso aí, então eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, pois, tá, gurizada, ó a chuva que tá pra cá, hein? A gente tá em São José, pai, em São José, né? Tamo em São José dos Pinhais, gurizada, e olha a chuva que tá, ó, olha a bloquinha de São Paulo, 402 quilômetros, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, São Paulo, 402 quilômetros, aí, vou pegar aí, um pouquinho aqui pra vocês. Chubaréu, você tá doido, ó, só vai esperar a graça dele dando água, né? Chega lá no destino, ó, sim. Gurizada, tomou aqui um carro agora, aqui no... Bom de tomar o carro ali, pelo jeito, gurizada, ali no, aqui no Piracuá, né? Nossa, tem que tomar cuidado, né, também, chuva é complicado, desliza e tudo, então, tomar cuidado na chuva, né, pra todo mundo aí da rodagem, ó, gurizada, mais um acidente, a gente passou pelo outro acidente ali, só que era do outro lado da pista, ali um pouco atrás, aí, só, acho que é uma vãzinha ali, capô, me tumbou aí, né, olha só, é uma vãzinha, um bequinho daí, olha só. Nossa, que legal. Egoizado, né, sentido aqui, Campina Grande, já tamo, e chuva, muita chuva, precisa chover muito pra, a represa ali, tá muito vazia, você tá doido, eu acordo, ó, não sei, eu vou dar uma pra vocês aqui. Fogizada, uns 500 metros do outro acidente, mais um aqui, ó, ó. Olha aí, ó, o saltinho, como que ficou, nossa. Ó, olha a represa, como que tá, olha aí, ó. Tá bem vazia. Fogizada, pegamos um trânsito aqui agora. Ó, deve ter algum acidente, provavelmente, ali na frente, parou a chuva um pouco agora, né, é, e tá bem, tá andando devagarzinho, mas acabamos de chegar aqui, já pegamos esse trânsito, que tá doido. Mas eu volto pra mostrar mais pra vocês. Fogizada, voltei com vocês, agora já são, exatamente, 5h28, já tá bem escuro pra cá, né, aqui no vídeo tá passando claro, mas tá escurinho aqui já, pegamos aquele trânsito lá, mas esse era um acidente, tá vindo muito acidente pra cá, você tá doido? As pessoas estão correndo bastante, né, e como tava chuva, agora já deu uma baixada na chuva, né, e a gente tá na Serra do Cafézal, daqui a pouco a gente já vai parar, sair quando sair da Serra do Cafézal, parar, ainda mais um pouco, parar ali no poço pra nós dar uma esticada, comer alguma coisa, e ir descansar por ali mesmo, porque daí amanhã já é do lado, praticamente, ali pertinho, pra gente carregar o poço. Então, grisado, estamos parados aqui no posto agora, já chegamos aqui faz uns tempinho, paramos aqui, fomos descansar um pouco, comer alguma coisa, né, nós estávamos morrendo de fome, antes da que amanhã a gente sai cedinho daqui pra chegar no destino, pra carregar lá, né, e é isso aí, estamos parados no posto aqui, aí, ó, os luzinhos tudo acesos, chama, não é o LED, o... o maranhamento tá atento, tá atento aí, estamos no postão, são o meu ponto, tudo sendo parado aqui, anos e anos e anos, e a chama, ai, não tô mais aguentando ver essa mercedinha, tá doendo meu coração, tem um pouquinho que lavar ela, mas não para de chover, é o visitor, tem só, ai, ai, o maranhamento tá on, com online, o selmo lá, só ouvindo música, comprar um premio de novo, tá online, chama, chama no 3M, né, o que é da mãe, não gosta de acontecer, chama aí, gostou? tem várias lojinhas ali, o acessório de caminhão também, ele da hora, e lá, deixa eu ver se eu acho, ah, não pega total, né, porque eu não consigo puxar um zoom, mas, aqui, 11, eu volto com vocês, 11, ou depois, avisaram, beleza? bom dia, já é 5 horas da manhã, praticamente, é 4 e 40, 50, alguma coisa assim, ah, estamos esperando agora, a lanchonete abrilha, para nós comer alguma coisa, e acelerar, botar as marcelinhas, para cair na pista, se eu sou meio, faz tempo que esse homem não aparece, também não, nos vídeos, olha a cara de sono, olha a cara de sono, ah, vamos dormir ontem, será 8 e meia, mais ou menos, vou acordar agora, dormimos cedo, mas dormimos bastante, então, tá bolento, ah, segurizada, ali tem uns acessórios, hum, agora eu vou tentar mostrar um pouco, para vocês, enquanto a lanchonete não abre, aqui, por caso que ontem, não deu para mostrar, por caso que, eles estão, eles colocam, fica com o rádio ligado, lá, e daí, vocês sabem, né, não posso filmar, é, coisas com música, que se não, dá copyright no meu vídeo, e daí, agora é só, tá fechado, vou tentar mostrar alguma coisinha, para vocês, beleza, é uma auto peça, só que eu nunca vi aberta, então, só, sempre o lacrado no pretão, ainda, aqui é um bazarzinho, digamos, tem bastante coisa eletrônica, facas, bichinhos, olha lá, bastante faca, calçados, também tem, tem de tudo, ainda, pode ser um bazar, aqui é uma loja, que vai de adesivos, também, isofilmes, adesivos, coisas assim, ó, aqui tem, adesivos, mochelinha, aí, isofilmes, bastante adesivo, plaquinhas, olha só, que massa, aqui no KM321, né, sentindo São Paulo, depois da, Serra do Cafézal, posto do São Leopoldo, quem tá vindo, é, indo, né, para São Paulo, sentindo indo, aqui, ó, desadesivão, ó, esses aqui, descolocam as plaquinhas, que massa, pão versus todos, ó, daí, aqui, já é o acessório, ó, olha só, aqui é para cobrir, agora, eu não sei, ó, o tamanho do corotinho, o corotão, o tamanho do corotinho, olha só, opa, aliás, tem badana, tem corda, tem capinha de, alumínio, capa de alumínio, né, tipo, como se fosse roda de alumínio, aqui tem mais, aqui tem, lá dentro tem corujinha, tem, ah, xenon, led, né, tem de tudo, tem foguinho, tem xerife, tem blusina marítima, é um acessório, então tem tudo, completamente, né, quase tudo, aí as pontas do escape, as horas, e aí é que fica, né, posto, e ó, que a gente achou aqui, jogado fora, mantendo, e tá, não tá tão ruim, não, já não tem aqui, ó, eu achei uma aqui do nosso tamanho, lá, eu peguei, ó, e aí gurizada, não vou mostrar muito ali pra vocês, né, porque a gente tem que ir, a gente tá em cima do laço, tem que, tem que chegar lá, horáriozinho, mas nós estamos indo ainda, gurizada, a gente tem que, é, voltando, nós temos que pegar uma cargueta, e pegar a carga de volta, beleza? Algo avisada, já estamos aqui em São Paulo, agora, agora são exatamente 5 e, 5 e 5 é das 5, acabamos de entrar em Capixaba, se eu tô enganado, olha, vai passar uma foca, pra gente ver, São Paulo, a gente acaba, falta 44 km, pra gente chegar no nosso destino, ali, e isso é doido, então, pessoal, agora a gente vai sair, aqui pra rodovia Castelo Branco, em 600 metros, em 6 partes, no sentido marginal Tietê, e daí, vamos ver, por enquanto, não tem nem trânsito, né, tá muito bom, porque o trânsito, tá, não tem muito carro, não, então, tá, mas ali na Tietê, vamos ver se tá, como que tá, ó, acho que vai tá, do mesmo jeito, né, em Anguera, Suleirante, Castelo Branco, São Paulo, Ficaba, Ficaba, que é 16, isso aí, pra quem não conhece, aqui, né, também, quando estiver vindo pra São Paulo, tem que cuidar muito com os radars, que tem muito radar novo, e, emite velocidade, né, essas coisas, beleza, e também as entradas, pra não se perder, e o pai, quando vinha pra cá, antes, quando ele não conhecia, né, se perdeu bastante, cheia, muito legal, estamos aqui na rodovia Castelo Branco, sentido a Marginal Route ET, e aqui, o trânsito flui, porque aqui é 90 por hora caminhão, olha só, é uma beleza pra andar aqui, ó, a pista toda, pista boa, e, daí, flui o trânsito, né, não tem como ficar parado, ó, e, o caminhão, veio com os pesados 90, veio com os leves 100, então, vai virar um foguete, né, já estamos, em direção a Marginal Route ET, na cidade, pra vocês, a Marginal Route ET, aí, Guera, com a Deirantes, o trânsito, opa, o desastre pra cá, o trânsito, o trânsito, entriamos na Marginal Route ET, o trânsito aqui do lado, o trânsito está funcionando bem, até agora ainda, sábado, hoje é sábado, então, está indo, até agora está indo bem, esperamos que continue assim, porque, é complicado, depende do dia que a gente vem pra cá, pega um trânsito, e você está doido, então, gurizada, como vocês viram, da Marginal Route ET, né, o ET é um rio, tão grande, mas está muito poluído, está muito feio, muito poluído, que nem lá do Paraná também, os rios de lá, estão muito poluídos também, é uma tristeza, no momento que a gente está passando aí, né, sem água, um rio desse tamanho, poderia ajudar, mas está tudo poluído, né, então, é complicado, beleza, daí, se eu conseguir mostrar um pouco pra vocês, ali, do rio, que agora a gente está na, uma outra faixa aqui, não está tendo pra mostrar mais, se a gente, se eu conseguir mostrar, deu, daí vocês veem, beleza, a ponte estalhada aqui, da marginal Rio Tietê, pra quem não conhece, essa aqui é a ponte estalhada, e daí também tem mais uma, que é assim, só que lá em Palute, beleza, a vista aqui, agonizada aqui em São Paulo, aí, faltam uns 12, 13 quilômetros pra chegar, uma destina, olha só, olha a vista, a alta aqui, e a gente, olha aqui, isso aí, eu não posso, vocês quando estiver mais pertinho, já chegando aqui, a gente lá, pesada lá, 6,35, 19 graus, já está pegando fogo aqui, já está quente, pra nós lá de Curitiba, isso aqui já, já é quente, o pessoal lá do Nordeste, remessi isso também, e fala, nossa, aí vocês estão congelando, aí, pesado em São Paulo, não é fácil não, olha aí as ruas, olha a finura da rua, como que é, uma casa acima da outra, bem fino, que é complicado, achar os lugares também, GPS manda em um lugar, manda em outro, você vai pra um lado, vai pro outro, e, e não chega, 10 quilômetros, a gente fazia aqui, e, parece que veio a 50 km, muito longe, 10 km, ó, bem fininho, estreito, né, muito longe, muito longe, estamos chegando aqui, no QTH, do carregamento, aqui do cliente, vamos fazer a volta ali, pra colocar a Mercedes, de frente, aos contrários, né, pra, ela ficar inclinada ali, se deixar ela, assim, né, fica ruim pra carregar, então, ela pode cair, né, as cartas, a gente vai fazer a volta aqui, agora, e voltar ali, eu vou mostrar pra vocês, aqui, eu já, logo aqui, só, e, estreito, ó, já aqui, é, aqui, ó, aqui, ali, pôs essa lombardinha, aqui, ó, ó, onde tá, aquele, ó, ó, Onde está o local? Aqui está o local. Tudo certo. Tudo ajeitado. E mais coisas aqui. Não sei. Olha a montanha. Vocês tem que ver o calor que está aqui. Estamos suando. Muito quente. Agora está tudo carregado. Agora é só ir para a fazenda. Descarrega a pose. Uma organizada do GT. Mais um carregamento concluído. E pode se botar ali. Vindo de Belo Fazenda Rio Grande. Mais um vídeo concluído para vocês. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou. Já não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Não perder mais nenhum vídeo. Me seguir no Instagram. Primeiro link da descrição do vídeo. E me seguir no TikTok. Segundo link da descrição do vídeo. Pose. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus quiser de tudo de bom. Falou.